Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, continuem bem. Bom, no vídeo de hoje nós teremos o Marco André explicando um exercício do livro de Lácio no Reiter, do Moise, que fala sobre as notas graves. Vamos conferir? Olá pessoal, tudo bem? Marco André. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os estudos Lácio no Reiter de Marcelo Moise. Vamos falar um pouquinho sobre as notas graves. Nesses exercícios, os lábios precisam ser submetidos a uma disciplina severa, mais dura, porque os graves são o registro mais difícil da flauta, pelo menos na minha opinião. O Moise, ele reuniu, como que eu posso falar, metodicamente, todas as combinações sequenciais que um aluno precisa para tocar em diferentes regiões da flauta. Então, o aluno precisa executar as dinâmicas propostas no lugar correto e no tempo proposto em cada exercício. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz, como eu faço, no caso, em cada exercício. Eu vou mostrar um exercício. É importante fazer um exercício apenas por dia, né? Um número de cada exercício. Esse exercício começa na página 11 do método Lácio no Reiter. E eu vou mostrar para vocês agora como eu faço em cada exercício. Nós vamos começar pelo exercício número 2. Já que o primeiro exercício não é um exemplo, mas é como se fosse um exemplo. Então, pelo exercício número 2, nós vemos cinco letras. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Na letra A, o Moise propõe semibreves para que a gente possa executar esse exercício em semibreves. Na letra B, ele coloca uma mínima pontuada para que a gente possa fazer o exercício com as mínimas pontuadas. E assim sequencialmente. Letra C são mínimas sem pontos, letra D são semínimas e letra E, colcheias. É importante fazer todas as dinâmicas, o crescendo ou o decrescendo. E quanto mais você forçar para os graves, os seus lábios vão absorvendo um tipo de musculatura. Isso é importante para que a gente possa, principalmente em algumas peças, por exemplo, o concerto do Cateatúria, que é super difícil, você ter uma resistência grande nos graves, né? Então, vamos lá para o primeiro exercício. Cateatúria Eu sempre faço eles com bastante vibrato. Não que você tenha que tocar com vibrato o tempo inteiro, mas que com isso você ganhe um pouco mais de potência no som, né? E depois que você faz isso, você sente que os sons nos graves, eles dão uma ampliada. Lógico que não é mágica e você fez hoje de manhã à tarde e você vai estar tocando com graves, como que se pode falar, mudados, né? Mas é um exercício que se você fizer todos os dias, fizer um por dia, ele vai te ajudar bastante. Na letra B você faz o mesmo exercício que eu acabei de demonstrar, sendo com notas de três tempos, né? Sempre repetindo cada compasso. Na letra C você faz a mesma coisa, porém a ligadura é um pouco maior, são notas de dois tempos, né? E você repete sem a respiração. Eu vou mostrar uma vez para você a letra C do exercício número 2. Depois você repete cada compasso fazendo a mesma coisa. Letra D ele vai usar as semínimas, também repetindo sem a respiração. E na letra D ele faz um pouquinho mais longo, já que ele usa as cocheias. Usa cocheias, desculpe. Ele faz o exercício basicamente inteiro sem a respiração. Fazendo acho que quatro compassos inteiros sem a respiração. Tá bom? Espero que gostem dessas dicas e é isso aí. Um grande abraço a todos. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Muito interessante essa abordagem de graves que o Moís escreve no Delação do Ritê, né? Muito obrigado, Marco André, pela sua participação. Bom, gente, para quem não sabe, na semana passada tive imprevistos com quem ia participar. Acabei não conseguindo lançar o vídeo da semana. E também não comentei sobre o desafio, sobre o resultado do desafio. Então foi assim, nós tivemos dois participantes, que foram o Luiz e o Ian. Eu gostaria de anunciar que o vencedor foi o Luiz. Vai poder escolher lá na loja da Sara Oriola o que você gostaria de ganhar como prêmio. Porém, assim, a experiência foi muito positiva para ambos. Porque eu consegui uma aula, o feedback que foi uma aula para cada um deles. Foi muito bom. Foi feito pela Letícia Maia, pela Sara Hornsby e pela Paula Manso. Que a Letícia e a Sara já tem vídeo no canal, a Paula ainda vai ter. Mas assim, foi uma grande aula que eles tiveram. Foi muito bom. E eu pedi para eles comentarem como que foi a experiência. E vou deixar aqui agora para vocês verem. Bom, de resto é isso. Vamos ver se mais para frente eu coloco mais desafios. Se eu coloco um repertório mais fácil, talvez. Para que haja mais participação. E é isso, pessoal. Se inscrevam. Continuem dando seu feedback, sugestões. Muito obrigado. Vamos ver todos a todos. Olá, meu nome é Ian. Sou flautista, toco no Aqueça Sinfônica Jovem do Estado de Goiás. E eu fui um dos participantes do desafio do Flauto em Foco. Confesso que no início eu estava um pouco nervoso. Porque aquele estudo do Anderson é realmente desafiador. Mas mesmo assim, eu consegui estudar, gravei meu vídeo, enviei. Me surpreendi demais com o feedback das professoras. Cada um enviou um vídeo. Cada um desses vídeos era uma aula. Consegui extrair coisa demais. Eu aprendi demais. E mudei minha concepção sobre muitas coisas. Sobre articulação, sobre ritmo, dinâmica, respiração. Principalmente sobre música. E queria agradecer por esse feedback das professoras. E pela oportunidade de estar participando, de estar recebendo esse conhecimento. E se puder participar de novo, eu vou participar e recomendo que todo mundo que possa participar um dia, posteriormente, se for acontecer de novo, participe. É muito bom. É uma experiência maravilhosa que vocês podem estar tendo e que eu tive. Muito obrigado. Oi, eu queria agradecer a professora Paula Bastano, Letícia Maia e Sarah Hornsby, que ouviram o meu vídeo de gravação do estudo do Anderson no desafio Fláute em Foco. Eu sei que, como músico, o tempo é muito importante para a gente, né? Porque a gente precisa de tempo para estar estudando e se dedicando. E vocês usaram o tempo de vocês para me ouvir e para me ajudar a melhorar. E eu acho isso muito legal da parte de vocês. Então, eu agradeço por isso, por terem sido tão atenciosas comigo e com o estudo e com cada detalhe, sabe? Tipo, o empenho de vocês em cada coisa que eu poderia melhorar. E muito obrigado por isso. É um gesto de humanidade. E eu sou grato por isso. Particularmente, eu acho que é uma coisa que eu posso melhorar mais, né? De acordo com o que vocês falaram, né? Na questão da sonoridade. Então, pode ter certeza que eu vou estudar muito isso. E eu espero melhorar e continuar aprendendo. E obrigado também ao Jonas por ter proposto esse desafio. Espero que venham muitos outros. E obrigado, só agradecer. Tchau. 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 Tchau.